Os Being Ups são um dos gêneros mais explorados nos games, ao menos durante os anos 80 e início dos anos 90. Gênero que era um dos preferidos nos fliperamas, também rendeu clássicos nos consoles, com Final Fight e Streets of Rage liderando dezenas de bons games. O tempo passou, e o gênero foi perdendo espaço para o mundo tridimensional, até que, com a ascensão dos estúdios independentes e um leque maior de opções para a criação de jogos, o gênero reviveu, com diversos games chegando e fazendo bonito nos consoles atuais. Separamos, assim, 5 bi em ambos modernos que todo fã do gênero já jogou, ou no mínimo conhece todos. Não são os 5 melhores, nem os 5 definitivos, mas sim 5 opções, dentre tantas outras que valem a sua atenção. 99 vidas, o jogo. Os brasileiros têm uma ligação forte com fliperamas e games do gênero. Assim, foi questão de tempo para um projeto nacional bem interessante surgir. 99 vidas, o jogo, é obra da Kill Byte Interactive, e parceria com o podcast 99 vidas, especializado em falar de jogos antigos e outros temas nostálgicos. Lançado no início de 2017, o jogo traz diversas referências e homenagens ao gênero, mas também entrega um jogo com gameplay ágil e caprichado. Em nosso review, o game foi altamente recomendado, para todos os que gostam do gênero, e que gostariam de curtir um projeto tipicamente brasileiro. Streets of Rage 4. De todos os games modernos do gênero, este é o que gerou mais expectativas. Afinal, seria a sequência direta de uma das séries mais queridas do Mega Drive. Streets of Rage, que fez o fã da SEGA perceber que seu videogame poderia rodar um jogo dos fliperamas, mas em casa, chegaria em uma nova época, mas sem perder sua essência. E o game realmente conseguiu tudo isso. Estando entre os nossos melhores do ano em 2020, o game brilhou exatamente por não inventar moda, focando em seu gameplay e em atualizações visuais. Que contam com um estilo artístico muito interessante. Main Brawler. Nosso review classificou Main Brawler como um jogo honesto. O game seria o equivalente a jogos do gênero medianos dos tempos de 16-bits. Aqueles games que não figuravam entre os mais famosos, mas mesmo assim cumpriam bem sua proposta e divertiam quem jogasse. Aqui nós temos um time de super policiais, com o formato inspirado em histórias em quadrinhos. O game não é o melhor do gênero, mas com certeza, é uma ótima opção para quem gosta de andar pelos cenários batendo em quem aparece na sua frente. The Check Over. Este game, além de seguir a risca cartilha dos jogos de pancadaria, também conta com armas para os personagens, nos moldes de Cadillacs and Dinosaurs. O game também oferece, vez ou outra, fases em formatos diferentes, como em uma perseguição de carros, ou a bordo de um avião. O game tem visual caprichado, gameplay ágil e algumas novidades que, se não revolucionam o gênero, ao menos trazem um mínimo de diversidade em um título que vale a pena conferir. Okinawa Rush. E, terminando a nossa lista, Okinawa Rush. Que é um legítimo game de pancadaria, mas que também usa elementos de jogos de luta. Este game conta com visual inspirado no mundo 8-bits, como os jogos da série Ninja Gaiden. E, de novidade, o game propõe a construção de um dojo, no qual melhorias para força, saúde e defesa podem ser adquiridas. Além de diversas áreas escondidas, repletas de segredos para o jogador ir encontrando. Um gênero que está mais vivo do que nunca. Gostou dos 5 games apresentados? Como falado anteriormente, não são os 5 melhores jogos do gênero, mas são a prova viva de que o B&Up segue vivo e firme. Existem muitos outros games de qualidade para os sistemas modernos, enquanto novidades estão perto de chegar, como o game das Tartarugas Ninja. Mas e você, já jogou algum destes 5 games listados? Qual o seu preferido? Algum que jogou e não está aqui? É a hora de conversarmos sobre os atuais jogos de pancadaria, que felizmente seguem mais vivos do que nunca. Sabemos que faltam games que poderiam estar presentes aqui, mas aguarde, pois uma nova lista chegará em breve. Enquanto isso, compartilhe este vídeo com seus amigos que também adoram este gênero. Aproveite e se inscreva em nosso canal, para acompanhar aqui no arcade o melhor do videogame. Os links estão todos na descrição.